A situação que eu passei, seja essa situação que eu estou, por mais absurdo que pareça, o dia que eu tiver coragem de dizer muito obrigado Senhor porque eu tenho esse câncer, muito obrigado Senhor porque eu perdi meu filho, muito obrigado Senhor porque eu perdi minha mulher, perdi meu marido, perdi minha saúde, esse é um passo fundamental para que a gente realize essa cura contínua, constante e no matrimônio queira ou não queira, isso vai acontecer, quanto mais você tentar evitar pior, porque o sofrimento vem, tem um problema, resolva-o, quantos pais hoje estão colhendo frutos de problema que não resolveu na hora que tinha que resolver, porque na hora que a professora falou que o menino tinha feito uma coisa errada, a mãe foi lá e brigou com a professora, porque não, filho meu não, se o filho meu tira nota boa, parabéns para ele, se ele tirou nota ruim, a professora não presta, não, meu filho não, imagina, padre eu não sei aonde que meu filho aprendeu a falar palavrão, lá em casa ele nunca escutou, nunca, isso é coisa da rua, e outra coisa, ele fica tão pouco na rua, ele não fica nem 10 minutos por dia na rua, ele passa o dia inteiro comigo, eu falei, então a senhora está precisando fazer uma reciclagem pedagógica, porque se ele passa o dia inteiro com a senhora e não aprende o que a senhora fala, e em 10 minutos na rua ele aprende o que a rua fala, alguma coisa deve estar errada, mas é tão difícil a gente reconhecer que o problema está na gente e não na água, o que amulece não é a água, a água que amulece a batata endurece o ovo e derrete o pó, percebem, viver contente significa isso, mas eu estou aprendendo, se eu não aprendi ainda, eu vou aprender, tem um problema hoje, corrija, não ponha panos quentes, não tape sol com a peneira, vai atrás de quem pode ajudar você, você está percebendo que o comportamento do seu filho e da sua filha tem mentira, quanta gente já cometeu injustiça, mandou o empregado ir embora acusando que ela roubou, e mais tarde teve que ir, quem sabe, pedir até para aquela mesma moça que foi humilhada na sua casa para rezar pelo seu filho, porque o estágio que ele já estava avançado na droga era grande, e ele estava começando a roubá-la com 12, 13 anos, mas não é meu filho, imagina, meu filho não tem esse problema não, sabe qual é a diferença de maconheiro e dependente químico? maconheiro é quando é o filho da vizinha, dependente químico é quando é meu filho, meu filho tem um problema, ele é dependente químico, se é na minha família, é um problema de cleptomalia, é um desequilíbrio, se é o outro é safadeza, não, eu aprendo com os problemas, ou eu vou ter que passar por situações mais difíceis, porque eu sou galho de uma árvore, e a árvore cresce vagarosamente, e cresce em silêncio, o bonito da árvore é isso, ela cresce em silêncio, ela sabe interpretar o tempo, começou a esfriar, ela deixa cair todas as suas folhas, ela recolhe a seiva, ela vai proteger a raiz, para não morrer, ela deixa passar, ela não cata as folhas que caíram, ela aproveita que aquelas folhas ainda fazem uma manta, para que o solo fica quentinho, e aí vem as bestas, vai lá e varre aquilo tudo, que aquele enfeiou, depois a árvore morre, não sei por que morreu, não sei, deixa, ela derrubou a folha no chão, é porque ela precisa daquela folha no chão, assim tem que acontecer com a sua vida e com a minha vida, a época na nossa vida que a gente precisa perder as folhas, é a época de um recolhimento maior, é a época que a gente vai fazer uma reavaliação da nossa história, da nossa caminhada, por isso o casal precisa cultivar a intimidade, precisa ter momentos privilegiados de sacrário, aonde ele se encontra, aonde ele se fecha, não no sentido de se isolar, mas de se guardar, o que está escrito na palavra? examinai tudo, abraçai, o que é, põe isso aqui na prática do dia a dia do seu matrimônio, o que nós fazemos, nós examinamos tudo, e guardamos o que é, ruim, nós vamos continuar essa conversa daqui a pouco, essa é a grande causa que leva os casais, a dissolver uma relação maravilhosa, porque esquece desse aspecto humano, então vamos voltar para os nossos três versículos iniciais, se nós queremos viver, essa vocação de santidade matrimonial, primeira coisa a fazer, viver, sempre, contente, ninguém consegue viver sempre contente? há dias em que você está em uma situação difícil, e o que fazer então nesses dias? orai sem cessar, em todas as circunstâncias, dai graças, é fácil essa experiência? é se você tiver uma meta, se você tiver um motivo, e aqui está a grande meta, do sacramento do matrimônio, o sacramento do matrimônio deveria ser, a certeza de que, alguém me ama, por aquilo que eu, verdadeiramente sou, as pessoas, na sociedade, elas não amam você, elas não me amam, eu tenho que deixar de ser besta, acreditar nisso, o que faz a gente ser infeliz, é a gente achar que tanta gente gosta da gente, as pessoas amam, a imagem que tem da gente, por isso que, tem uma porção de coisa, na nossa vida, que a gente não pode falar para as pessoas, porque as pessoas, eu disse, fiquei tão decepcionado, soube o que aconteceu com fulano, que coisa, é, eu até já desconfiado, já, não sei, alguma coisa, alguma coisa, me dizia, não é assim, marido e mulher, vão começar a construir céu, aqui na terra, quando você souber, olha, lá no meu trabalho, eu tenho que pôr máscara, tem que falar, sim senhor, ou para o meu patrão, ou para o meu cliente, lá na loja, o dia inteiro, que as varizes, está pulsando, morroida, está ali, acabando com a cera, você está, você está na base, só daqueles chás, de não sei o que, da índia, casca da índia, você está terreno, aí chega, dessa terreno, queria ver um sapato, ah, foi lá, você desquiz e caixa, agacha lá, problema na coluna sua, você está lá, pôndo naquele pé, às vezes sobe aquele arzinho, e a velha olha, fala, não sei, parece que, esse ficou bom, não, ficou linda, foi feito para a senhora, essa joanete, inclusive, que a senhora tem aí, isso aí, o modelo dessa sandália, é para isso, é para a pessoa que tem, esse dedo medônico, a senhora tem assim, você pode falar, não, ai ficou lindo, nossa, ah, não sei, dentro, não sei, não era isso que eu queria, sabe, engraçado, por isso que não era muito confortável, ah, ah, bem, eu vou passar outra hora, tá, ah, tá, se desculpa, agindo, que isso, filha do arco, do amado, que margem a da mãe, haha, eu não posso falar, a gente tem que ser fingido lá fora, não é assim, senão eu perco o meu emprego, eu tenho que falar, ou para o meu chefe, você tem que tratar, oh doutor, vá graxinha aí doutor, aqui não precisa me chamar doutor não, aqui, você tem que tratar bem, agora, quem aguenta viver o tempo todo assim? Ninguém, eu preciso ter uma instância sagrada, aonde eu posso mostrar quem eu sou, gente, e Jesus precisou disso, isso é fabuloso, Jesus se recolhia em Betânia, Jesus ia para a casa de Pedro em Cafarnaum, tanto que quando ele começou o ministério, ele mudou de Nazaré para Cafarnaum, na Galiléia ele vivia em Cafarnaum, na Judéia ele vivia em Betânia, em Betânia Jesus podia chegar tarde da noite, São Marcos conta isso, acho que é no capítulo 11, tarde da noite Jesus foi para a Betânia, podia chegar a qualquer hora, meu Deus do céu, quantas vezes a única coisa que um marido ou uma mulher precisava, era isso, era chegar em casa, trancar a porta do seu quarto, tirar a sua roupa, deitar-se esparramado numa cama e chorar, e talvez não precisava escutar e não falar nada, só a mão da esposa passando no seu cabelo, na sua barba, ou a mão do marido passando no seu rosto, nas suas costas, e quem sabe a pessoa dormia ali, sem janta, sem banho, sem nada, acordaria de madrugada, retomaria o seu dia, é isso que nós precisamos, foi isso que Deus pensou, quando Deus pensou na família, Ele pensou em reproduzir, o lugar, em que pudesse, viver, como Ele vive, isso, quem falou foi o Papa João Paulo II, a família chamada, reproduziu o amor, que Deus vive dentro da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus podia falar com o Pai abertamente, Jesus não tinha segredo para o Pai, Jesus podia brigar com o Pai, meu Pai, por que me abandonasse? Se possível, afasta de mim esse cálice, olha que coisa fantástica, aquilo que é a Santíssima Trindade, a comunhão plena do Pai, do Filho e do Espírito, você tem que reproduzir na sua família, mas reproduzir de modo humano, o espiritual virá, e eu vou terminar a segunda meditação de hoje, falando disso, o espiritual virá como uma consequência, desse humano, dessa ternura, isso é viver sempre contente, eu só posso viver sempre contente, se eu puder chorar no colo da pessoa, todos nós precisamos chorar, a Bíblia não tem medo de mostrar, que todos os grandes homens da Bíblia choraram, todos, a começar de José, que foi o homem mais importante, segundo homem do Egito, oito vezes diz que ele chorou, Jesus, Pedro, Moisés, Abraão, Davi, todos choraram, e você, chora onde? Na mesa do barro? Com seus potinhos de remédios? No ombro de uma prostituta? Ou um prostituído? Viver sempre contente, significa, eu preciso, eu preciso alguém, diante do qual, eu possa ser eu mesmo, eu posso chorar, minhas mágoas, minhas fraquezas, minhas limitações, aqui eu não preciso de terno, aqui eu não preciso de gravata, na minha casa, eu nunca uso clésima, nunca, a não ser se for televisão, gravar eu lá, porque se eu não pudesse soltar os meus nós, tirar a minha gravata, tirar o meu uniforme, a minha batina, o meu clésima, dentro da minha casa, onde eu vou tirar? Onde você vai tirar? Viver sempre contente, não significa sorrir sempre, viver sempre contente, significa, chorar no lugar certo, chorar diante da pessoa certa, chorar diante de um outro, que compreende o meu choro, e quantas e quantas vezes, você está há 10, 20, 30 anos, vivendo com uma pessoa, mas não pode chorar diante dela, não pode chorar com ela, não pode chorar no colo dela, não pode chorar no colo dele, e por isso vai perdendo a ternura, e por isso vai perdendo o amor, ah, isso é triste demais, quando você tem, esse posto que te abastece, que te preenche, que conserta os estragos do dia a dia, que cura as feridas, que a vida vai fazendo, ah, então você chega numa certeza, há amor em mim, olha assim, há amor em mim, há amor em você, Deus me ama através de você, Deus ama você através de mim, essa é uma certeza, feche seus olhos, e proclame essa certeza absoluta, e proclame essa certeza absoluta, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio, contra as maldades, e as ciladas do demônio, ordena-lhe Deus, instantemente o pedindo, e para as maldades, eu estou aqui, Unterschiede, eu estou aqui,